Nós vamos votar aqui amanhã o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um projeto de minha autoria. Apresentei esse projeto há quase 20 anos. Veja bem, presidente, depois de 20 anos, presidente Germano Ferrer, depois de 20 anos, duas décadas, eu vou poder ver o sonho se tornar realidade. 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência estarão contemplados amanhã com a aprovação do projeto. Quero dizer, senhor presidente, que durante todo esse tempo de tramitação, eu repeti aqui quase que semanalmente a importância desse documento, o Estatuto, convicto de ser ele um instrumento atual, mas que, ao mesmo tempo, não perdia de vista as conquistas alcançadas pelas pessoas com deficiências no passado, no presente, e até, eu diria, apontando para o exterior, buscamos lá avanços que podemos dizer que vai assegurar o futuro das pessoas com deficiência. Como já sabem, a Comissão de Direitos Humanos, na última quinta-feira, por unanimidade, aprovou o relatório do nobre e amigo senador Romário. Romário fez um belo trabalho, manteve grande parte, eu diria, quase 100% daquilo que foi construído lá na Câmara, com a deputada relatora do PSDB, Maga Gabrilli. É bom lembrar isso, senhor presidente. Maga Gabrilli, que é uma deficiente, é do PSDB. Romário é do PSDB. Eu sou do PT. Mas trabalhamos todos, com todos os partidos, com todos os partidos, para que o Estatuto se tornasse realidade. Com o relatório final do senador Romário, nós, senhor presidente, vamos consagrar amanhã o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão. Repito, apresentei o projeto há quase duas décadas, ainda quando era deputado. Reapresentei aqui no Senado. Foi aprovado e remitido à Câmara. Então, agora, a última palavra vai ser nossa aqui no dia de amanhã. Remetemos, então, o projeto para um debate amplo em todos os Estados. Lá na Câmara, além da deputada Maga Gabrilli, teve também a relatoria do deputado Celso Rossomano em outra comissão. De volta ao Senado, entregamos com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que sou, ao querido amigo Romário, que fez, então, o seu parecer final. Sr. Presidente, o texto, mediante acordo que firmamos, será votado na Casa amanhã, quarta-feira, 10 de junho. Meus cumprimentos aqui a todos os relatores e relatoras, mas quero também, por uma questão de justiça, lembrar um outro parlamentar, que casualmente é do PSDB, que foi o senador Flávio Arnes, também que foi presidente da ZAPAI e fez aqui um belo trabalho. Meus parabéns, enfim, à deputada Maga Gabrilli, ao deputado Celso Romano, ao senador Flávio Arnes, ao senador Romário, e todos os partidos na Câmara e no Senado, PT, PDT, PSDB, DEM, PDT, enfim, porque todos trabalharam nesse sentido. Me lembro que o deputado Zagatini, representando o governo da presidenta Dilma, foi fundamental no acordo que firmamos ainda lá na Câmara para que o projeto fosse aprovado naquele momento. Repito, Sr. Presidente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, vai ampliar direitos a cerca de 45 milhões de brasileiros. São direitos que vão, por exemplo, na área da saúde, assegurando atenção integral à saúde em todos os níveis de complexidade, inclusive com atendimento domiciliar, oferta de hortas e próteses às pessoas com deficiência. Na área da educação, temos oferta de um sistema educacional inclusivo, com todos os níveis, com um projeto pedagógico especializado que promova a condição de igualdade, oferta e ensino, inclusive em Libras e Braille. As escolas devem oferecer também profissionais de apoio escolar para acompanhar as pessoas com deficiência. Na área da moradia, deverão ser disponibilizados no mínimo 3% de unidades habitacionais para a pessoa com deficiência com a devida acessibilidade. Nas unidades multifamiliares, as áreas comuns deverão ainda ser mais acessíveis. No que tange ao trabalho, o direito à livre escolha e ambiente acessível inclusivo deve ser respeitado. Os programas de habitação e reabilitação profissional devem observar habilidades, vontade e vocação da pessoa com deficiência. As empresas, com menos de 100 empregados, até hoje, estávamos obrigadas de atender o percentual de vagas, que vai a 2,5%, mas, a partir do projeto, elas terão incentivos fiscais para também contratarem pessoas com deficiência. Já no campo da assistência social, pessoas com deficiência que não tenham meio de se manter, de se prover, como fizemos no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso dizia, a lei do idoso, dizia no passado, só quando a renda per capita da família não ultrapassasse a um quarto do salário mínimo, que ela teria um auxílio de um salário mínimo. Para o deficiente, a mesma coisa. A pessoa com deficiência só teria direito a um salário mínimo de ajuda do Estado, do Governo, quando a renda per capita não ultrapassasse a um quarto do salário mínimo. Mudamos, e agora, desde que comprove que não tem como se manter, terá o direito a um salário mínimo assegurado pela LOAS. Quanto ao acesso à informação, pessoa com deficiência poderá pedir recebimento de contas, boletos, recibos e extratos, cobrando tributo em formato acessível. As bulas, prospectos, textos, o corrente tipo de material de divulgação deve ser fornecido também de forma acessível quando for solicitado. No campo da Justiça, caberá à Defensoria Pública e ao Ministério Público as medidas para garantir a lei. Haverá prioridade na tramitação processual, nos procedimentos judiciais e administrativos, em todas as esferas, em qualquer instância, mediante requerimento das pessoas com deficiência. Senador, vossa excelência, conceda uma paz, senador Pai. Passo em seguida, vossa excelência, só me permita essa partezinha aqui, que só para... Nas tipificações penais. Discriminação. Quando a pessoa com deficiência for discriminada. De um a três anos de prisão e multa. Ser cometido por meio de comunicação. De dois a cinco anos de reclusão. Devios de bens da pessoa com deficiência. Reclusão. De um a quatro anos. Abandono. Em hospital, casa de saúde ou abrigo. Reclusão. De seis a três anos. Retenção e utilização do cartão magnético, que é o benefício da pessoa com deficiência, prisão e pode ser de seis a dois anos e multa. Outra inovação importante, senhor presidente, e já vou passar para a vossa excelência, foi a tomada de um dispositivo que prevê que pessoas com deficiência mental e intelectual, mediante auxílio de terceiro de sua confiança, poderão exercer atos da vida civil, como casar, adquirir bem e vender imóveis, assinar documentos, contrato, com acompanhamento, naturalmente, de autoridade competente. Mas, senhor presidente, eu quero terminar dizendo que uma das coisas mais importantes do estatuto é com a definição que dá o estatuto à pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental e intelectual ou sensorial, ou quais, em interação com uma ou outra mais barreira, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e vai considerar, primeiro, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, segundo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, terceiro, a limitação no desempenho da atividade, quarto, a restrição de participação. A Secretaria de Direitos Humanos da República criará instrumento para essa avaliação. Quero terminar, senhor presidente, e que considere na íntegra o meu pronunciamento, só dizendo que o estatuto segue assim o que manda a própria Organização Mundial de Saúde, que determina o uso de classificação internacional de funcionalidades como instrumento classificatório de deficiência. Confidenciar que eu tinha algumas metas quando eu vinha ao Senado da República, eu confesso que sim, e uma delas era o estatuto da pessoa com deficiência, como foi do idoso, da igualdade racial, a política de salário mínimo, a Bolsa Permanência, a lei dos autistas e tantas outras. Porque nós pensamos sempre que temos que olhar para todos, negros, brancos, índios, pobres, os mais vulneráveis, e não permitir que haja nenhuma discriminação, seja religiosa, como aqui agora eu já contestei, porque eu acho que foi um engano muito grande aqueles que têm a sua orientação sexual a agredir da forma que agrediram aqui as religiões cristãs, por exemplo. Por isso, estou muito tranquilo como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu diria, aí eu termino dizendo, e aqui não vou usar os quatro minutos, com uma felicidade antecipada, porque eu tenho certeza que essa casa amanhã vai aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência.